Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Alexandre Santos Lima nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para Salvador ainda criança. Sempre incentivado a servir a Deus, foi introduzido na área musical desde cedo. Fez aulas de piano, cantou em corais, grupos musicais de grande expressão e até no quarteto Arautos do Rei. Mas uma vida de rituais religiosos não era o suficiente para ele, que passava por uma turbulência existencial marcante e se sentia vazio, cheio de conflitos e questionamentos, esses da vida que a gente conhece bem. Hoje, a sua maior certeza é a de que Deus o colocou no Ministério da Música, especialmente por ele mesmo, para que finalmente ele descobrisse o quanto Deus ama e cuida desse seu filho tão querido. Alexandre, que prazer, que privilégio para mim ter você aqui. Poxa, eu estou muito feliz de ter você aqui. É um prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui com você. Que legal. Alexandre, de onde vem o contato da sua família com o Adventismo? Bom, meus pais, eles são baianos, né? E eles não eram Adventistas, se tornaram Adventistas já adultos, né? E meu pai e minha mãe, eles praticamente assim, ali na Igreja Central de Salvador, na época dele, lá em Salvador, tinha duas igrejas. A Igreja Central e a Igreja de Tapajipe. Então, eles participavam da liderança da igreja, atuavam junto aos jovens. Então, eles se tornaram Adventistas e eu nasci num berço Adventista, né? Entendi. E me criei dentro da igreja. Olha só. Que lembranças boas que você tem dessa sua fase criança na igreja? Olha, eu sempre fui, assim, muito ligado à música, mesmo não tendo... Eles não eram músicos, não são músicos, mas sempre me incentivaram à música. Me colocaram em aula de piano e tal. Eu comecei a estudar e atuar dentro da igreja na área musical e fui me desenvolvendo, assim, desde pequenininho nessa área musical. Depois fui crescendo, comecei a trabalhar mais a parte vocal, aí fiz parte de alguns grupos. Mas a música sempre foi uma coisa, assim, que teve muito forte na minha vida. Eu faço com prazer. Eu entendo que é um dom que Deus me deu e que eu preciso desenvolver esse dom pra Ele. Ah, é muito lindo isso. E você era daquele tipo de criança que já desde pequenininho ia lá na frente, pegava o microfone, cantava... Eu era muito, muito tímido. Tímido demais, era. E, assim, as primeiras vezes, a primeira vez que eu fui cantar, nossa, o microfone parecia que ia sair, ia pular, assim. Mas Deus foi trabalhando comigo, foi trabalhando aos poucos. E eu fui criando coragem, né? Eu vejo a mesma situação hoje nos meus filhos. Os meus filhos são super tímidos também. E eu, assim, eu procuro nem forçar tanto, eu vou com jeitinho. Aí, a primeira vez que eles foram cantar, eu cantei junto com eles na igreja pra incentivá-los e tal. Então, assim, é algo que sempre esteve presente. Mas, assim, Deus foi trabalhando a minha vida e me lapidando, realmente, pra que eu pudesse hoje desenvolver esse ministério já com mais maturidade do que naquela época, né? Entendendo os propósitos de Deus pra minha vida. Mas, no início, não era tão fácil, não. Você cantou também em corais, foi isso? Eu cantei em corais, assim. Eu estudei em colégio interno, né? E em colégio interno tem música, tem uns corais. Dentro da minha igreja também tinha coral. Eu formei grupos vocais dentro dessa igreja. E um dia eu tava cantando lá e um grupo lá da Bahia, o Grupo Armos, me chamou pra fazer um teste. Eu cantei quase 12 anos nesse grupo. Foi uma benção, assim. Eu comecei, na verdade, de forma mais profissional, cantar de forma profissional no Grupo Armos. E me desenvolvi muito ali a parte vocal. E foi um divisor de águas, assim. Porque eu comecei a entender o que é o Ministério Musical. Porque eu tava ali dentro da igreja, era, assim, minha mente era um pouco finita pra entender. E depois que eu fui pro Armos, assim, eu comecei a entender de uma forma maior. Como, porra, gravava os CDs. E aí aquela música alcançava as pessoas, quando a gente tinha nos programas, aí a pessoa contava uma experiência sobre uma música. Essa música aqui tocou meu coração e tal. E aquilo começou a me mexer comigo. Poxa, isso funciona mesmo. É um veículo de salvação pras pessoas. Aí eu comecei a entender os propósitos de Deus pra minha vida e a importância que tem você desenvolver o Ministério Musical. É, pois aí é que tá. Porque esse programa é o 180 graus, o ponto da virada. E a gente tá aqui, né, com um ícone da música, que cantou, inclusive, no quarteto Araltos do Rei. E, nossa, eu já fui tão abençoada com a sua voz, com as suas músicas. Inclusive, desde a época do Conjunto Armos. Maravilhoso, com tantas mensagens, um ministério tão bonito. E aí a gente pensa, poxa, será que eu tô assistindo o programa errado, né? Será que a história mudou? Quer dizer, Alexandre, que Deus, então, trabalha, mesmo com os filhos da igreja, mesmo com pessoas que têm um berço religioso, cristão, como que foi a sua caminhada com Deus? Porque a sua caminhada de ritual religioso, a gente já tá vendo aqui. Você teve alguma fase fora da igreja? Não, não. Teve alguma fase aí envolvida em drogas e tal? Nunca, nunca. Pois é. Então, agora, lá dentro do seu coração, a sua caminhada pessoal com Deus, como que se desenvolveu isso? Olha, é algo assim, quando eu olho pra trás e vejo como foi minha vida, começo a olhar nas entrelinhas da minha vida e perceber o cuidado que Deus teve por mim, mas, assim, perceber, assim, as fases. Porque é incrível. Quando eu olho pra trás, eu percebo que eu vivi minha vida toda dentro da igreja, mas, em um certo momento, eu percebi, eu olhei pra trás e percebi que era uma vida, de uma certa forma, vazia. Porque eu era um cristão, assim, eu fazia o que meus pais pediam, eu estudava a Bíblia, poxa, eu cantava, as pessoas achavam lindo, tá desenvolvendo ali aquele ministério e tal. Mas, assim, sabe aquela comunhão, aquela vontade de acordar cedo, pra conversar com Deus, pra ter um momento de... momento de comunhão mesmo, de estar, assim, ligado a Deus como um amigo, eu vim ter muito depois, assim, mais especificamente, quando eu entrei no Arautos do Rei. E eu gosto muito de usar o exemplo da história do filho pródigo, não do filho pródigo, mas do filho mais velho. Porque, quando a gente lê o relato, a gente percebe o seguinte, pra todos os efeitos, tava tudo certo. Pô, ele não saiu de casa, ele ficou com o pai, tava tudo tranquilo. Mas, se tivesse tudo bem... Só um fato que a gente pode lembrar aqui, quando o irmão voltou, ele reclamou com o pai, quer dizer, ele teria que receber o irmão de braços abertos se ele fosse uma pessoa convertida. Ou seja, ele tava na casa do pai, tava, pra todos os efeitos, tudo bem, mas ele não era convertido. Eu me sentia... Me senti exatamente como ele. Porque, é... Não adianta você apenas saber que Jesus morreu, que ele veio e deu a vida por você. E você precisa viver o cristianismo. Não pode ser uma coisa, assim, superficial. E eu comecei a entender isso de forma, assim... Pela situação, quer dizer, Deus alcança as pessoas de forma variada. Assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela se converteu, porque eu ouvi uma música do Armos, passando na porta da igreja, e ela entrou na igreja, ela se converteu a partir disso. Outra pessoa a gente pode dar um instruir, mas outras pessoas a gente pode... Deus alcança dentro da própria casa dele, né? Ele arruma uma forma de alcançar, porque ele olha pra cada um de nós de uma forma bem particular. É um processo, né? Deus é tremendo. Simultaneamente a esse processo de luta que você vivia, né? O que... Que surpresa que você teve na sua vida pessoal e familiar? Ah, gente... Algo assim... Quando eu penso na minha história e eu penso em fraquejar, eu lembro que Deus foi fiel comigo e eu não posso deixar de ser fiel a Ele. Então, isso me motiva a ser um cristão que tenta agradar a Deus da melhor forma possível. Eu, com 27 anos de idade, eu descobri que eu era um filho adotado. Olha isso! Eu não tinha ideia... Mas, Alexandre, com 27 anos... Olha, toda essa história que você contou aqui pra mim... Veja bem, você já era um homem formado, você já tinha um ministério casado já. Pensa bem e daí você vai descobrir que você é adotado. Porque quando a gente é criança, né? Acho que sempre passa pela cabeça da gente será que eu sou adotado? Exatamente isso que aconteceu, assim, né? Desde a minha adolescência, algumas coisas foram surgindo, assim, e que me faziam pensar alguma coisa, assim. Por exemplo, eu sou muito diferente do meu irmão. Eu acompanhei a gravidez da minha mãe e o nascimento do meu irmão. Ele é totalmente diferente de mim, fisicamente, assim. Meus pais também... Eu não sou muito parecido. Meu pai é uma pessoa branca, minha mãe já é uma pessoa morena, mais parda. E aí eu falei assim, é, eu tô no meio termo, então... Quando a gente é criança, a gente não... Não divaga, não vai tão a fundo, né? E aí eu fui vendo essas coisas. Eu lembro que na minha adolescência, alguém um dia falou, ah, você é adotado e tal. E eu não dei muito ouvido praquilo. Um dia eu tava na casa de meus pais, almoçando, e eu comecei a pegar fotos. A gente começou a ver fotos, dar risada e tal. E eu acompanhei a gravidez do meu irmão. E a minha gravidez, eu procurei fotos, não tinha uma foto. Aí eu fui guardando isso, né, no meu subconsciente, assim. E um dia eu tava numa igreja e uma mulher me abordou. Na saída eu cantei, ela me elogiou. E ela começou a falar, poxa, você canta lindo e tal, mas você nasceu aonde? No Rio de Janeiro. Ela, eu sou do Rio de Janeiro. E você tem quantos anos? 26. Se meu filho estivesse vivo agora, ele teria 26 anos. Ela começou a falar como se eu... Se eu tivesse a possibilidade de eu ser filho dela. Ela teve um trauma e ela idealizou que eu era o filho dela, na verdade. E aquela história que não tinha nada a ver com a minha história me fez correr atrás da minha história. Olha! Foi a forma que Deus achou de me acordar. E eu, diante daquele conflito, eu comecei a pensar e conversava com minha esposa e eu não queria acreditar naquilo. E, ao invés de ficar conjecturando e pensando em muitas coisas, eu fui direto à fonte. Eu cheguei na minha mãe e conversei com ela. E aí ela contou a minha história. Gente! E quando ela contou a minha história, na hora, eu falei assim, isso não pode estar acontecendo. Não pode, mas é exatamente. E ela falou, minha mãe, ela é enfermeira, hoje ela está aposentada, mas ela trabalhava como enfermeira no Rio de Janeiro. Meu pai, ele foi militar e minha mãe trabalhou como enfermeira, mas um dos empregos dela era na aeronáutica. Então, ela era enfermeira ali na aeronáutica e outros hospitais. e ela estava como enfermeira nesse hospital da aeronáutica e a mãe do governador, ela foi internada nesse hospital. E minha mãe era enfermeira-chefe. Então, ele gostou tanto do trabalho dela que fez, pediu para ela reproduzir o trabalho dela no estado e nomeou ela para um hospital do estado. Olha só, minha mãe não trabalhava lá. E eu nasci exatamente nesse hospital, Getúlio Vargas, na embaixada fluminense. ela não tinha, ela já tinha três empregos, ela ia ali esporadicamente, ela ia implantar o serviço dela e uma dessas vezes eu nasci lá. E quando eu nasci lá, a pessoa que me gerou, ela falou que não podia ficar comigo, que os filhos, os irmãos dela iam acabar com ela. Enfim, ela contou uma história e ela me deixou no hospital. Ai, ai, ai. E aí, minha mãe era, ela trabalhava lá e ela disse que foi movida por Deus para pegar aquela criança ali e graças a Deus, foi, foi, ela foi uma pessoa enviada por Deus. Ela e meu pai. Gente, mas você, Alexandre, ouvindo essa história, fica imaginando, com 27 anos de idade. Gente, ó, eu, quando eu ouvi a história, ela foi contando a história ao mesmo tempo que eu, que eu estava chocado com tudo aquilo, porque assim, eu ficava pensando, mas por que que ela não me falou, né? E depois ela, ela me explica e fala para mim que ela, tinha 10 anos de casada e ela não conseguia engravidar. Eles fizeram os exames e não tinham problemas, mas ela não conseguia engravidar. Então, naquele momento ali, Deus impulsionou ela para ficar comigo, né? Mas só que 5 anos depois, ela engravidou. Então, o que que ela pensou? Eu não quero que haja diferença na criação dos meus filhos. Eu não faria isso porque eu acho que, cada um tem a sua... Sim. Mas assim, eu respeitei a decisão deles e a única palavra que vinha na minha mente era gratidão, porque ao mesmo tempo que ela contava aquela história, passava o filme da minha vida e do cuidado que eles tiveram comigo assim, durante toda a minha vida, de não ter diferença na criação minha e do meu irmão. Então, eu não conseguia reprová-los por não ter me contado. Eu só conseguia agradecer, agradecê-los, agradecer a Deus porque cuidou de mim e ela contou a história. Gente, mas e agora? Agora você tinha uma outra raiz. Não te deu vontade de ir atrás, de descobrir mais sobre isso? Minha mãe foi tão justa comigo que ela pegou um papel com assinatura da pessoa que me gerou e o endereço dessa pessoa naquele período. Então, quando ela me deu, eu tinha, o que, 27 anos e eu, naquele momento em especial, eu não fui, eu não corri atrás de minha história porque eu acho que eu devia respeito a eles, porque eles cuidaram tão bem de mim, trataram com tanto amor e carinho, me deram o principal que é o conhecimento de Deus, da sua palavra, que eu achava injusto eu ir atrás de uma pessoa que me abandonou, que não queria nada comigo naquele momento, que com certeza estava com conflitos. mas o ser humano acho que tem necessidade de conhecer a sua origem e Deus foi trabalhando isso comigo, trabalhando de tal forma que no momento que eu entrei no Arautos do Rei com todo aquele turbilhão de conversão que a gente já conversou aqui, eu tive um insight. Eu pensei o seguinte, meu Deus, olha o que você está proporcionando para mim agora. Eu posso agora levar a mensagem para uma pessoa que com certeza tinha conflitos e falar do Deus que transformou a minha vida, que cuidou de mim para aquela pessoa que naquele momento estava desamparada com certeza. E a minha motivação agora não era correr atrás de uma mãe ou de uma família, porque eu tive lar, eu tive família, eu tive educação. Era agora o poder do evangelho. Eu ia agora pregar do Deus que operou maravilhas na minha vida para aquela pessoa. E essa foi a minha motivação, essa foi, e eu fui atrás dessa pessoa com essa motivação. Naquele endereço antigo. Naquele endereço. E rodei, e não achava, enfim. O último lugar que eu entrei foi uma casa de material de construção. Conversei com a pessoa e ela falou, olha, eu acho que o seu Deus é forte, porque se for a pessoa que eu estou pensando, tem um parente seu aqui. E aí veio um tio meu. eu moro em Salvador e o nome dele é Salvador. E aí foi ele, foi a ponte para eu encontrar a Maria dos Anjos. O nome da minha mãe é Maria Eduarda, meu pai é Samuel, mas a pessoa que me gerou é Maria dos Anjos. Eu gosto de chamar a minha mãe a pessoa que me deu amor, me deu carinho, me deu conhecimento de Deus. Você encontrou essas pessoas? Foi difícil. Gente, foi naquele mesmo dia? Não, não. Eu, como eu estava no Araújo do Rei naquela época, então, e a gente tinha folgas esporádicas, então eu tive que voltar, não dava para encontrar com ela ali, eu tive que voltar dois meses depois numa outra folga do quarteto e eu fui encontrar aquela pessoa e, assim, foi um encontro, assim, diferente, porque, para mim, eu, para criar coragem para chegar naquela pessoa, ela não estava lá, ela estava em uma igreja próxima lá, aí eu conversei com o vizinho, aí o vizinho me falou que ela estava lá, eu fui, esperei ela sair da igreja e fui abordar e não tinha coragem e aí eu orei a Deus e Deus me fez falar o seguinte, Maria dos Anjos, eu estou aqui para falar do Deus que operou maravilhas na minha vida e pode operar na sua vida e já fui contando a história para ela porque para ela foi um choque também eu aparecer na vida dela depois, ela não esperava realmente e depois de muito tempo eu conversando com ela, ela admitiu que era realmente, teve as suas explicações e tal, mas assim, eu fiquei com o coração cheio de alegria porque o que eu havia proposto fazer que era levar a mensagem para aquela pessoa, eu consegui. Alexandre, o que é que essa história tem a ver com o seu encontro apesar de ter crescido na igreja, mas com o seu encontro pessoal com Deus? Olha, eu acho que Deus, ele é fiel aos seus filhos e eu consigo ver nitidamente assim, a mão de Deus atuando na minha vida, quer dizer, não foi por acaso eu ter me convertido naquele momento e logo naquele momento eu ter uma revelação dessa e ter essa alegria de conhecer a pessoa que me gerou e de pregar o evangelho para essa pessoa. Olha que coisa, Deus me tirou de um lugar onde eu não teria perspectiva, talvez não conhecesse a ele e me levou para lá para pregar o evangelho para aquela pessoa. Então assim, Deus é tremendo, ele cuida da gente, ele sabe dos detalhes das nossas vidas e ele sabe como nos alcançar. A gente só precisa estar com o coração aberto e entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Em que momento, Alexandre, que você sentiu esse coração aberto, em que você sentiu o toque de Deus no seu coração para daí você começar a assumir o ministério da música como um ministério seu, não apenas como um veículo, mas um ministério seu, pessoal, onde você tinha uma experiência com Deus para oferecer para as outras pessoas? Nesse momento mesmo, de estar ali no quarteto Oral do Surrei e entender a minha pequenez diante de Deus e que eu precisava crescer, que eu precisava caminhar. Então foi ali, por volta dos 30 anos de idade, que eu consegui entender o que Deus esperava de mim como cristão, como músico, como pessoa. E assim, foi algo tremendo porque muda tudo, muda tudo. Porque quando você começa a ter uma comunhão com Deus, um contato diário com Deus, parece que as coisas fluem de uma forma mais fácil. Era tudo mais difícil antes, passou, lógico, a gente tem problemas nesse mundo, a gente tem dificuldades, isso é fato. Mas só que, quando a gente está junto com Deus, as coisas se desenrolam de uma forma mais fácil, mais simples. Mas o que mudou? Se você sempre esteve naquele convívio religioso, se você sempre leu a Bíblia, se você estudava a lição da Escola Sabatina, agora você continua lendo a Bíblia, continua orando, continua estudando a lição, o que muda? O que muda é o seguinte, você começa a beber, é como se fosse uma água viva, é como se fosse, é algo que, eu não sei explicar bem assim, mas assim, é algo, eu lembro que, quando eu estava no quarteto, eu tinha amizade com o Jonatas Ferreira, ele era muito meu amigo, e a gente ficava até altas horas estudando a Bíblia em viagens, e no outro dia a gente tinha que estar sete horas cantando num culto da divisão, da associação, e duas horas da manhã a gente estava estudando Bíblia, aquela lição de Daniel, a gente bebia aquilo ali, e não era uma coisa forçada, era algo prazeroso, a gente parava assim, a gente falava, cara, está gostoso demais isso aqui, era algo que eu não conseguia, eu nunca tinha sentido antes, eu nunca tinha feito isso antes, sabe que é você ler uma coisa mecânica, que você estuda ali uma coisa, mas até aplicar aquilo na sua vida não é uma coisa natural, e quando você começa a ter esse contato com Deus, parece que é algo assim, é inexplicável, é uma coisa fenomenal. Ai, que história linda, Alexandre, vamos lá então para o nosso momento aqui das perguntinhas rapidinhas. O que vem à sua mente quando você pensa na vida? Jesus. Pecado. Eu. Sou pecador. O tempo. Tempo. É uma palavra só? Não, você... Ah, gente, o tempo é precioso, a gente não pode perder o tempo da gente, buscar a Deus em primeiro lugar. Uma grande necessidade. Buscar a Deus todos os dias, a conversão, ela não é... Não adianta eu me converter lá com 30 anos de idade e não me converter todo dia. A conversão é todo dia, todo dia, um dia após o outro, todo dia. Casamento. Maravilhoso. Presente de Deus. Um pedido. Ai, que... O meu pedido é que a minha família, tanto de sangue como de coração, estivesse toda no céu. Família. Algo maravilhoso, feito por Deus e uma bênção, realmente. Sofrimento. Todos nós passamos, mas temos um Deus que sofreu mais do que a gente para nos salvar. Um privilégio. O privilégio... O privilégio da vida inicial e o privilégio de poder desenvolver um ministério para alcançar vidas para Deus. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Ah, gente, eu... Em especial para a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, todos os meus parentes que me abraçaram de uma forma especial durante toda a minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele me concede. E o seu versículo da Bíblia, qual é? Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Poxa vida, Alexandre, me sinto tão abençoada com essa sua história. Sabe que uma das grandes descobertas na vida é justamente essa da gente se sentir pecador, mas um pecador que tem um salvador. E é para isso que esse programa existe. A gente agradece muito você ter vindo compartilhar a sua história e deseja que essa sua fé aumente, que você tenha cada vez mais oportunidade de abençoar outras pessoas, como já me abençoou e continua me abençoando com essa sua voz maravilhosa. Muito obrigada, viu? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso e prazer hoje estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. Como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto